E aí galera maravilha vamos lá places in town part two muito bom bom antes da gente fazer o places in town part two deixa eu só te lembrar de uma coisinha rápida na aula passada no places in town part one você viu quatro places in town certo e ali você tinha alguns diálogos um para cada um desses places in town e provavelmente algumas expressões ali você deve ter sofrido um pouquinho para encontrar isso se você seguiu a minha dica e foi atrás dessa informação então hoje a gente vai trabalhar algumas expressões da aula passada e nós vamos trazer mais quatro places em town para você mas antes a gente começar obviamente se você não está inscrito aqui no canal da curtir ainda se inscreva deixe seu like no vídeo para o YouTube entender que o vídeo é muito importante para mais pessoas e claro para um pouquinho mais para aquele bus no teu inglês aqui ó Instagram arroba professor de aventura e no meu canal do YouTube.com.br barra professor de aventura onde além de muito conteúdo você tem lá também duas aulas semanais ao vivo gratuitamente então cola lá e let's learn então lá turma os diálogos da aula passada aqui ó explanation for one então o primeiro diálogo que tínhamos ali do airport naquela terceira frase nós temos ali ó are you going to the airport what time are you going to the airport bom você já deve ter visto a aula aqui que fala sobre o futuro com o to be going to então olha só essa expressão to be going to que você tem ali o to be que é o are né é uma pergunta então aquele are tá antes e você vai lá e fala assim mas não tem o go ali né porque poxa eu lembro na aula seria are you going to go veja bem quando você fala esse futuro com o go go into você vai colocar to be going to e o verbo principal nesse caso como o verbo é o go o go e já tá fazendo aquele trabalho então se eu quisesse mudar a frase olha só what time are you going to travel que horas você viajar a que horas você vai viajar o time are you going to call your sister que horas você vai ligar ligar ligará para sua irmã agora não precisa perguntar que horas você vai ir para o aeroporto então what time are you going to the airport então caso você tenha sentido falta do go tá explicado o go into de futuro já colocou isso ali maravilha vamos lá no segundo nós temos ali a expressão cash check e com o e o cash check é uma coisa que hoje em dia é difícil difícil não mas é bem comum de acontecer que você descontar um cheque recebe um cheque vai na boca do caixa para descontar o cheque ou seja você entrega o cheque e recebe em dinheiro a expressão é cash check a palavra cash dinheiro dinheiro vivo né então até no brasil a gente expressão e aí você vai pagar em cash esse em cash é em dinheiro então é quando você vai cash a check você vai transformar o cheque em dinheiro vivo tá e outro verbo que tem ali que é withdraw é quando você vai retirar withdraw some money vou no caixa eletrônico e saco não retirar sacar sacar retirar dá na mesma né mas você entendeu então lá as outras últimas as as os outros dois diálogos estão aqui então vamos lá no barbershop a gente tem um verbo to spend e ele merece um pouquinho de atenção então o personagem fala assim I like to spend the morning at the barbershop eu gosto de gastar poxa mas o verbo to spend gastar é mas não caberia melhor se eu dissesse assim ó eu gosto de passar amanhã na barbearia pegaria melhor né então tá quando você fala o verbo to spend ele é gastar e também no sentido de passar uma quantidade de tempo então I like to spend some time with you guys eu gosto de passar um tempo com vocês I like to spend some hours in my shower eu gosto de passar algumas horas no meu banho então esse é o spend é passar um tempo além de gastar tá então por exemplo I spend a lot of money with the things I like eu gosto muito dinheiro com as coisas que eu gosto então tá aí spend gastar ou passar um tempo se você fez a tua pesquisa bem feitinho você deve ter dado uma tropeçada no verbo chamado waste que também é gastar qual a diferença entre waste you spend waste ele tá ligado diretamente a desperdiçar eu posso dizer para você assim ó I like to spend money with the things I love eu gosto de gastar dinheiro com as coisas que eu amo agora I like to I spend a lot of money with unnecessary things eu gasto um monte de dinheiro com coisas desnecessárias aí eu poderia colocar I waste a lot of money porque estou desperdiçando meu dinheiro o waste é bem negativo tá você desperdiza joga fora faz mal uso agora não posso dizer I like to waste my time with you extremamente grosseiro eu gosto de desperdiçar o meu tempo com você não você vai passar o tempo com alguém então waste desperdício spend gastar também pode ser usado para gastar em coisas que não precisavam mas ele tem essa ideia do passar um tempo beleza vamos lá é que na última último diálogo nós temos mais coisas nós temos ali wanna que você se você já me acompanha algum tempo você conhece wanna ele abreviação de want to então na primeira frase ali ó I wanna buy some books é assim que um nativo diria tá mas na escola você aprenderia I want to buy some books I want to buy some books aquela coisinha bem encaixotada e tal mas você vai pegar esse want to junta e fica wanna I wanna buy some books jóia agora vamos lá na segunda there's a good bookstore just around the corner corner esse just around the corner é bem ali na esquina sabe tô falando com você e fala assim hey where's a good restaurant e eu falo assim ah there's a good one just around the corner é logo virando a esquina virando a esquina just around the corner imediatamente após você virar a esquina nesse terceiro nós temos impressão book rat esse book rat é o que a gente fala de devorador de livros né é aquele rato de biblioteca que devora livros então book rat tá aí pra você expressão e na última frase nós temos you're gonna love it olha só lembra que eu falei do wanna que é want to esse gonna é o go into então essa frase poderia ter dito assim ó I am sure you are going to love it there a mesma coisa que a gente viu no outro diálogo ali do go into lá em cima aqui nós temos o gonna love it então você poderia colocar go into love mas é mais comum que você ouça o gonna love it ele também tá dando ideia de futuro porque é o to be going to you are going to love it você irá amar isso tá mas gonna love it Rui então aqui nessa aqui eu também poderia colocar what time are you gonna the airport não porque aquele to é de deslocamento esse to aqui ele faz parte do próximo verbo que é o to love então gonna love it maravilha e agora sim já que eu já expliquei pra vocês as coisas que talvez vocês tenham dado uma tropeçada agora nós vamos para a nossa aula parte dois do places in town e trago mais quatro locais aqui e você já sabe you drill a gente vai falar frase por frase eu quero que você preste muita atenção e repita cada uma das frases lembrando isso aqui é uma aula que tá gravada você pode voltar quantas vezes você quiser aliás você deve voltar quantas vezes você achar que são necessárias pra você realmente absorver o conteúdo conseguir repetir conseguir conseguir falar as frases da maneira como você está ouvindo tá bom então vamos lá vamos trabalhar primeiro todas as frases dos quatro places in town tá bom vamos lá bus station bus terminal very good aqui nós temos a rodoviária vamos lá when are you going to your hometown I have to go this weekend by the way I have to go to the bus terminal to buy the ticket why this weekend because there's gonna be a family reunion very good vamos lá próxima butchers shop butchers butchery what about having a barbecue this sunday that sounds like a good idea great great I'll go to the butchery and get the meat great I'll go to the butchery and get the meat okay I'll get the drinks let's go to the butchers church church there's a long time since I last went to church why is that I've been kind of busy you'd better slow down and find some time for you very good car service station very well my aunt got a flat tire days ago and called the insurance company for flat tire for flat tire yeah because she didn't have a jack so they towed her car to the car service station yes maravilha esses são os quatro locais lembrando que aqui você tem várias expressões também que você vai estudar depois dessa aula e na aula de amanhã claro eu trago elas explicadinhas pra você mas não seja preguiçoso não seja preguiçosa leva isso aqui a sério lembre-se eu não quero alunos aqui eu quero estudantes aluno é aquela criatura que assiste aula sabe aluno faz assim ó ai aula nossa que foto legal no instagram não eu quero estudante eu quero você que tá aqui e leva a sério que segue as minhas dicas hein então vamos lá vamos pra parte do practice agora então é o seguinte a gente vai trabalhar A e B e depois A e B em cada uma dessas quatro lâminas aqui vamos lá então primeiramente eu sou A e você me responde em B lembre-se se você não se sente seguro ainda com todas as frases sem problemas pausa agora o vídeo volta e faz o listen and repeat mais uma vez fez vamos lá então eu sou A e você é B let's go when are you going to your hometown why this weekend muito bom agora você vai ser A e eu vou responder em B eu vou contar até 3 pra que você inicie vamos lá one two three I have to go this weekend by the way I have to go to the bus terminal to buy the ticket because there's gonna be a family reunion fantastic vamos lá segundo eu sou A e você me responde em B what about having the barbecue this Sunday great I'll go to the butcher and get the meat fantastic agora você vai ser A e eu ser B vou contar até 3 vamos lá one two three that sounds like a good idea ok I'll get the drinks next there's a long time since I last went to church I've been kind of busy agora você vai fazer as perguntas em A vamos lá one two three why's that you'd better slow down and find some time for you vamos para o quarto e último aqui vamos lá my aunt got a flat tire days ago and she called the insurance company yeah because she didn't have a jack so they told her car to the car service station agora você vai agora você vai sofrer as frases são grandes aqui hein você A e eu sou B vou contar até 3 vamos lá one two three for flat tire yes muito bom vamos lá se você fez todos os passos a gente termina agora essa parte aqui lembrando que você vai encontrar várias expressões várias palavras várias gírias que talvez você apanhe um pouquinho para descobrir o que que são mas eu quero que você faça esse estudo de verdade não aguarde a próxima aula para ver as respostas e entregues não seja preguiçoso eu sou preguiçosa faça a tua parte lembre sempre eu sou 20% do teu inglês os outros 80% é você com você então leve muito a sério o que eu tenho para dizer agora é bons estudos e a gente se fala na aula que vem I'll see you then eu sou 20% do teu inglês e eu sou 20% do teu inglês